E aí, galera, tudo bom? Hoje eu vim aqui pra fazer essa maquiagem. É um pouco diferente, né? É um pouco escura, colorida, enfim. Espero que vocês gostem. Se quiser aprender, vamos lá! Bom, eu vou começar... Já passei uma base no meu rosto e eu vou aplicar, passar um corretivo. Eu vou usar esse da Make Up For Ever, com um pincelzinho. Eu vou aplicar aqui embaixo dos meus olhos. E igualando a pálpebra. E espalho com o dedo mesmo. Agora, eu vou usar o primer da Arte Deco. Prime da Arte Deco não, o primer da Urban Decay. Esse daqui, ó. Muitas meninas conhecem. Esse daqui é a Lidia dos Estados Unidos que mandou pra mim, mas você encontra no site da Urban Decay, em alguns sites de comprinhas. E aplica em toda a sua pálpebra, ou qualquer primer que você tenha. Ou até mesmo corretivo, que alguns seguram a sombra um pouco mais. E vou começar usando essa sombrinha aqui da Mary Kay, que é a Denning Frost, que é um azul muito bonito. Eu vou vir com um pincelzinho de sombra. E vou aplicar no meio da minha pálpebra. Deixando um pouco o canto interno e um pouco do canto externo. Olha. Ela é super pigmentada. Ó, vai ser mais ou menos assim, tá? E eu limpo o pincelzinho. Você pode usar o mesmo. Limpo esse pincel. E vou vir com essa palhetinha da Sephora. Eu vou usar essa cor aqui. Se você tiver uma similar. Limei um chumbo. Eu vou aplicar no meu cantinho externo. Igualando, misturando essas duas cores. E subindo para o meu côncavo. Venho um pouco aqui para baixo. Venho com o pincelzinho pequenininho de esfumar. Vou esfumando essas duas cores. Ó, vindo um pouquinho. Com uma pontinha para cá. Dou uma limpadinha no meu pincel. E volto a esfumar isso. Depois venho com o pincelzinho. Pode ser assim. E vou vir com essa cor meio dourada. E vou vir no meu cantinho interno. Ó. E venho puxando aqui para cima. Em cima dessas cores. E também venho aqui para o meu cantinho. Interno. Nos cílios de baixa. Venho com o pincelzinho de esfumar. E venho nesse douradinho. E venho um pouquinho, ó. Aqui em cima. Esfumado. Tá? Vou vir com o meu lapizinho. Que eu comprei no site do blog da Adrika Matheus. Os da P2. Que é tipo um iluminador. Vou vir aqui. Rente a minha sobrancelha. E vou vir com esse duo de sombras. Da Vult. É o 04. Vou vir com a corzinha mais clara. E venho rente a sobrancelha também. Volto da uma esfumadinha. Ui! Se sujar. Vem com... Depois você pode aplicar um pó em cima. Caso caia algum vestígio de sombra. Tá? E... Se vocês puderem ver. Tem tipo um tracinho aqui desse lado. Eu vou vir com a sombrinha preta. Qualquer que você tenha. Eu vou usar da Mary Kay. Vou vir com um pincelzinho fininho. Mais fofinho. Vou vir nessa sombrinha preta. E vou meio que fazer só uma pontinha, ó. Vai meio que dar só um sombrinhadinho na sua make. Mais ou menos assim. Tá? Deixa eu esfumar isso aqui. Ian. Ian. Vou vir com um delineador azul. Claro. Esse daqui é da NYX. É a cor Blue Eyes. Como eu já passei. Já tinha. Já estava com o rímel. Vai ficar. Vai borrar todos os meus cílios. E vou fazer um delineado. Ah! Antes disso. Só pra... Pra colocar aqui no meio. Eu vou usar essa sombra aqui azul. Que tem uns brilhos. Uns glitterizinhos. Eu vou vir nessa sombra azul. Só vou vir aqui no meio. Pronto. E agora venho com o meu delineador azul. E voa. Ele não é meu olho. E voa. Ele não é meu olho. Vai não ser Ife, não é meu olho. Caralho com o meu olho. Está minhado. E vou vir em casa. Três. Está me transformando os caprichos. Pai, classina. Teufra pegar iosば la lo منter. Eu vejoance. Tempo. Esseак... Seja com o meu olhar. Pronto Meus cílios ficaram todos borradinhos Não tem problema A gente vai passar um rimeu preto Vou usar esse lápis aqui azul Da P2 Essa Não sei qual é a cor Mas é tipo um azulzão Ah, é o 070 Blue Ele é lindo Vou dentro da minha linha d'água Olha que lindo Adoro esses lápis E agora venho com o rimeu Preto Você usa o que você tiver Vou usar o telescópio da L'Oreal E capricho E vou também passar nos meus cílios inferiores Com cuidado pra não borrar Espera secar um pouquinho Vou vir agora na minha sobrancelha Com o lapisinho da Colos Que é pra sobrancelha É a cor universal Eu tenho adorado Esse lápis Que não deixa Minha sobrancelha artificial Acho que preciso de pegar E agora No meu rosto Eu vou Eu vou usar O pó bronzeador Da Rimmel Essa é a cor 022 Ele é opaco Assim Tenho adorado também Esse pó bronzeador E agora E vou usar Um blush Que eu quase não tenho usado muito Mas que ele é super prático Que é esse daqui Da Clinique A cor 01 É onde vem o blush aqui Então eu venho Giro ele E obtenho o blush aqui Ele é um rasinho super bonito Só que ele tem que ter muito cuidado Pra aplicar Tem que esfumar bem Pra não ficar muito concentrado Pronto E na boca Eu vou apagar um pouco Meu contorno Com um corretivo E vou usar O meu batom Da Tracta Que essa é a cor Cristal Blaze Ele é um rosa super opaco Muito bonito E só pra dar um tchanzinho Eu vou usar esse batom Athena Da NYX Que ele é um rosinho Que tem um pouco de brilho Só no meu centro E pronto Essa é a minha make É um pouco diferente Mais Mais Pro azul Mas espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Deixem comentários E até o próximo vídeo Um beijo e tchau